Ai, 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 podemos, 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 a nossa vez, são 13 horas e daí, xei, nossa festa soa, tomara que sim, tomara que esteja tudo bem, com todos aqueles e aquelas, são importantes pra essa sua vida continuar, uma delícia, já estamos iniciando a nossa tarde de quarta-feira, minha amiga, é tudo muito rápido, hein, já estamos iniciando a nossa tarde de quarta-feira, desejando isso mesmo, se você ouviu, que esteja tudo bem, ai, em seu município, com todos aqueles e aquelas que você tanto gosta, Carioca com você, tá tudo bem, Carioca? Tudo ótimo, Pop! Tô vendo aqui o pessoal, pata pra cá, uma olimpíada aqui, esses clubes, né, rapaz? Trinta segundos é rapidinho, Pop! Trinta segundos, o programa do deputado Sérgio Ricardo termina, nós temos ali, é, três, quatro segundos, é o suficiente, tá tudo bem ai com todos os colegas? do anel superior? Todo mundo numa boa, todo mundo, oh, child to believe! Legal! Aí, junto com você, só pra constar, além de você que já é o suficiente pro programa andar sozinho, quem mais te acompanha ai? Ei, Pop! Tá aqui, oh, Steve, tá aqui a Erika, tá aqui o negão mais gostoso de Cuiabá. Cê é bula, hein, bis, para com isso, hein! Chame o teu nome, Juscelio! Ah, Juscelio! Nosso direito! Carioca, você, como o apelido já diz, um carioca. Agora, na hora ali da refeição, cê come arroz, feijão, tudo junto? Eu não gosto de feijão! Cê não gosta de feijão? É peste que eu vou falar que eu vou comer feijão. Eu quero fazer um pesquisa aqui no estúdio pra ver quem come feijão na hora do almoço. Boa tarde, boa tarde, espinha, tudo bem com você? Sabe, sabe, com tranquilidade. Rapidamente me responde, cê come feijão na hora do almoço ou não gosta? Não, eu não gosto. Não gosta, não gosta. É, ministro, na hora do almoço cê come feijão ou não gosta? Tudo comigo. Ok, viu, né, telespectador? A senhora deve tá perguntando, mas feijão é sadinho, mano! Minhas filhinhas aqui, tá, saravinha. Espera só um pouquinho, Páscoa, deixa eu conversar com você e eu sei... Ô, Páscoa, o programa tá começando na hora do almoço, cê gosta de feijão? Come feijão? Come. É o único aí, é o único. Continua com a mesma opinião, não muda a opinião. É o único. Clebinho, deixa eu conversar com você, Clebinho, tudo bom com você? Beleza, Lepopê, tranquilo. Eu tô bem. Clebinho na hora do almoço, além de salmão, além de camarão, tal e coisa... Cê gosta de feijão? Eu adoro feijão. Cê come? Bastante feijão, todo dia eu como feijão. Não vai mudar o teu posicionamento. Não, come feijoada também. Não, feijão, ignorante. Feijão, feijão. Cê come feijão? Come feijão. Gostei. Cê é macho, não muda de opinião. Macho, não muda de opinião. Não, não muda de opinião. Branco ou preto. Carioca, você também, carioca, não muda de opinião. Feijão branco ou preto, Páscoa? Feijão é feijão, meu filho. Feijão é feijão, bronzeado ou não. Come ou não? Eu não, cara, sou feijão. Ok. Telespectador, permita me apresentar um dos bons lutadores nossos aqui, de Vale Tudo, com vocês. Feijão. Feijão, você percebeu que em nenhum momento eu disse que no almoço eu como feijão, né? É, eu tô vendo essa história. Eu já marquei aqui quem tá falando que tá comendo feijão. Vem cá, quero te apresentar aqui. Vem cá, fala um pouquinho. Ô, Páscoa, eu gosto de caba macho como você. Lembra que agora há pouco você disse que adora comer um feijão? Quero te apresentar. Feijão, Páscoa, pasta, feijão. E aí, Páscoa? Outro feijão, né? Não. Aí, eu não tô entendendo, amarelou? É outro feijão. Ok. Vem cá, outro cinegrafista, feijão. Vem cá. Aqui é vice-presidente de São Isabel, tá novo ainda o garoto, mas tem um futuro pela frente. Você gosta de comer feijão? Não, não gosto. Mas não tô entendendo. Agora há pouco eu abri o programa perguntando quem da equipe gosta de comer feijão. Feijão contém ferro, eu não gosto de ferro. Vamos lá, feijão. Feijão, você tá visivelmente aí contundido. Pois é, teve umas avarias aí na última luta. É mesmo, rapaz? Graças a Deus saímos com a vitória, né? Eu quebrei o braço no primeiro round. Mas é aquela, né? Você quebrou o braço, rapaz? Quebrei, é. Eu quebrei o braço no primeiro round, mas é aquela, brasileiro não desiste nunca. E eu ganhei a luta no segundo round por nocaute. Eu tinha desistido na hora. Não tem essa de brasileiro. Já tinha desistido. Tem imagens aí, Carioca, de alguma luta no site do Feijão? Pode pedir, olha. Então, por favor, deixa eu ver ali o vídeo ali. Você, como é o nome do adversário, Feijão? Yoel Romero, é um cubano, atleta olímpico, né? Campeão olímpico de wrestling. Até então invicto. Nossa, sim. Foi nessa luta que você quebrou o braço? Foi nessa luta. Mas não vai aparecer a imagem ali, não, né? Não, já tava com o braço quebrado aí nessa hora. Que risco, irmão. Aconteceu na luta. Olha lá. Essa foi a hora do nocaute. Rapaz, olha o Feijão que você falou aqui. Rapaz, olha o risco que você tava correndo. Menino, rapaz. Quanto foi essa luta aí, Feijão? Então, foi dia... No sábado passado, dia 10, né? Em Cincinnati, Ohio. Foi a luta pra credenciar quem seria o próximo lutador a disputar o cinturão de campeão do mundo em fevereiro do ano que vem agora. Dois rounds? Dois rounds foi o suficiente. Graças a Deus. Rapaz. Volta de novo a imagem aí, Juscelio. Por gentileza. Você é cuiabano, Feijão? Então, não sou cuiabano. Sou cuiabano de coração. Vim pra Cuiabá aos 16 anos de idade. Morei minha vida toda aqui. Toda minha família mora em Cuiabá. E tô sempre aqui, né? Todas as vezes que eu entro de férias no meu período off-season, eu venho pra Cuiabá pra me energizar. Acho que com a minha família, com meus amigos. Poxa, que legal. E legal você reservar um tempo de vir no nosso programa, que hoje tá no estado inteiro. É mostrar aí um pouco que isso aí não tem nada de violento. É um esporte. E que muitas pessoas hoje lotam estádio assistindo. Pô, com certeza, né? Hoje o MMA é o esporte mais visto no mundo, né? Bateu todos os esportes mesmo. No Brasil, ele só perde pro futebol ainda. Só no Brasil. E agora no mundo inteiro é o esporte mais visto. Tem várias regras, né? Não é? É um esporte realmente profissional, né? Tem que ter o mesmo peso, Feijão. Você só enfrenta um atleta se ele tiver. Você, por exemplo, nunca me enfrentaria. Graças a Deus. Porque o teu peso, a altura, tem que ser com alguém compatível. É isso? Exatamente. São várias categorias distintas, né? A minha categoria é light heavyweight. Light. Que é meio pesado. Imagina, dona. Isso aqui é light. Imagina o que é, hã? Ô, José, me dá as imagens novamente. E o Feijão vai me dizendo passo a passo. Por favor, Feijão. Então, eu tentei um high kick, né? Um chute alto, terminando com um soco rodado, né? Com a mão esquerda. Aí acertei o golpe. Não deu certo. No pé você foi no soco mesmo. Isso, exatamente. Aí eu vi que ele sentiu o golpe. Aí eu continuei trabalhando pra tentar terminar a luta, né? Porque a gente tem várias regras nesse esporte. Aí você viu que ele já deu uma campanhadinha, né? Ele disse que ele sentiu o golpe. Então, aparentemente, muito violento. Mas você vê, tem um juiz pra interferir a luta se o atleta não tiver capacidade de parar. Você tomou uma porradinha, hein, Feijão? Não, você tá com a carinha ali, meio sem maquiagem. Ah, é. Faz parte. Deu uma amassadinha na lataria ali, né? Amassadinha? Você viu ali? A lataria dele tava meio... É, eu tô dizendo um tom de brincadeira, mas mesmo aquele que ganha, ele também recebe alguns golpes. Ah, com certeza. Você tem que estar preparado tanto pra tirar golpes como pra receber, né? Mas por isso que o atleta tem que ser profissional. Ele tem que estar com o corpo preparado pra aquilo ali, né? Então, atrás de um atleta como eu, assim, hoje em dia... Tem uma equipe toda. Tem uma equipe toda, né? Tem um médico, um endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo, um esportivo. Então, na verdade, não é o campeão engrandecido no final da luta ali. Sou eu, mas tem muita gente atrás de mim. Uma equipe toda, né? Uma equipe toda pra ajudar. Feijão, eu quero te dar uns parabéns. Pode continuar com essa imagem aí. A imagem que você, telespectador, tá vendo de uma luta que aconteceu sábado passado. E aqui tá ele que mora em Cuiabá desde os 16 anos de idade. É muito gratificante pra Mico Iabano, pra você que mora, ver um atleta desse nível representar, não nossa cidade, o país. Porque hoje o Feijão faz eventos aí em todo o país. Convive normalmente com os grandes aí, Anderson Silva, Minotauro e tantos outros. Vanderlei Silva e por aí vai, né não, Feijão? Com certeza. Pô, pra mim é uma honra poder representar o meu estado. Sempre vou estar representando o Mato Grosso com hombridade e com clareza e representando o nosso Brasil lá fora. Eu só tenho duas lutas aqui no Brasil. Conquistei o título de melhor do mundo ano passado e vou reconquistar agora em fevereiro do ano que vem. Fevereiro do ano que vem você vai lutar onde? Lutar em Las Vegas. Las Vegas. É um lugar que nós podemos ir. Não tô me oferecendo até porque eu não sou oferecido. Mas se você quiser, eu sorteio alguém da equipe ou eu mesmo vou. Não, eu indo, é como se o programa fosse. É isso mesmo. Não é, telespectador. Eu tô apresentador. Eu lá, é como se a senhora estivesse lá. Força aí, né dona? Mas tudo bem. Feijão, vamos organizar aí pra que de repente possa, sem brincadeira, ter o nosso lá. Mandamos aqui o nosso enviado na luta. Vai ser a primeira vez que uma TV Cuiabana vai ter um representante lá. Com certeza, eu acho que mostrar também o outro lado, sem ser o lado da luta, né? O lado da preparação, de bater o peso, que na verdade são duas lutas, né? O meu peso normal é 105, 104 quilos e eu tenho que bater 93 quilos. Então eu faço uma dieta bem regrada. Queria mostrar isso antes. Exatamente. Esse antes é bem legal do público. Então, realmente o público americano é fanático como brasileiro é pelo futebol. E na verdade o brasileiro acabou se mostrando agora no UFC Rio, né? Foram colocados 16 mil ingressos à venda e acabou em 40 minutos. Poxa. Feijão, ó, parabéns. E vamos sim falar sobre a possibilidade de ter um de nós lá em fevereiro acompanhando, que é uma decisão mundial. E é óbvio que nós vamos estar torcendo por você. Parabéns. Obrigado. E conta sempre com o nosso programa pra divulgar. Obrigado, tamo junto. Tá bom? Um abraço, viu irmão? Um abraço. Acompanha o Feijão aí. Claro que acompanha, né? E aí, solzinha, velho, hein? Também se o Feijão quiser conversar direitinho com a sua e fazer o equipe, eu pulo, né?